Toda a Paraíba se compadeceu. Eu conversava mais cedo com o avô do Miguel Rian, conversando com o seu Augusto, e dizia ele, não tem, acho que nenhum cidadão, não teve como não se colocar no lugar dessa família, não teve como olhar para a história do Miguelzinho e ver o próprio filho ou a filha, para tentar até entender o porquê isso pode ter acontecido. Eu estou falando da tragédia que aconteceu com o pequeno Miguel, um menininho de seis anos, esse anjinho aqui, que foi morto pela mãe, Mangabeira. Essa é a mãe, a genitura do menino. Ontem a gente mostrou toda a movimentação para quem assistiu o Tá Na Hora Paraíba, quem assistiu o Povo na TV, quem assistiu o Tambaú da Gente amanhã. E aí, esse é o momento que o corpinho dele saía do IPC, que é o Instituto de Polícia Científica, e ia para aí também, em Pernambuco, que é onde aconteceu as despedidas, onde ele foi velado, e logo depois foi enterrado em pedras de fogo, sob muita comoção. E é justamente esse momento. Manhã de sábado, 10h20 da manhã, estamos no cemitério municipal Campos Santos, de pedras de fogo. Neste exato momento está acontecendo aqui, as últimas homenagens, com a presença do corpo do garotinho Miguel Rian. A família, os amigos, eles não permitiram que a imprensa se aproximasse, a gente está respeitando esse momento de, com certeza, muita dor e tristeza, aqui no cemitério, para todos, todos que conheciam o garotinho, assim como estão prestando solidariedade aos familiares. A gente está vendo, de longe aqui, no cemitério, justamente, esses últimos momentos relacionados ao sepultamento. O corpo do garotinho foi trazido há cerca de cinco minutos aqui para o cemitério, depois de ter sido velado durante a noite toda, pelos familiares e pelos amigos. A gente vai acompanhando esses últimos momentos, lembrando com muito respeito, com nossa solidariedade a todo mundo. A gente sabe que é uma tragédia, um garotinho que foi assassinado pela própria genitora, um garotinho que foi assassinado pela própria mãe, se é que a gente pode chamar de mãe, porque a gente sabe que mãe é ela, mãe cuida, mãe protege, mãe não mata. Mas, infelizmente, esse episódio aconteceu na madrugada de ontem, no bairro de Mangabeira 4, em João Pessoa, quando a polícia invadiu o apartamento onde essa mulher estava, encontrou, infelizmente, o garotinho morto a facadas e com a cabeça, né, decapitada do corpo, né. É, infelizmente, uma cena muito triste, muito estruosa, lamentável, que chocou a todos, não apenas as autoridades policiais, como a equipe de perícia que também esteve acompanhando este fato. A gente tem informações de que alguns outros exames estão sendo realizados, estão em processo, para verificar, até mesmo se a criança foi dopada, antes de ter sido assassinada, se foi utilizado algum outro método, a não ser o da decapitação do garotinho pela mãe. Esses processos, esses exames, geralmente levam uns 30 dias, né, por exemplo, o toxicológico é um desses exames e levam pelo menos uns 30 dias para ficarem prontos. Por aqui, realmente, muita dor, muita tristeza, é um amanhã que realmente está todo mundo, entristecido, lamentando o episódio, uma jovem vida, né, uma perda de uma criança, apenas 6 anos de idade, um menininho que era muito bem quisto por toda a família, mas que, infelizmente, passou por esses momentos de terror e provocados pela própria genitora. Muito, muito triste tudo isso por aqui. A gente deixa a nossa solidariedade a todo mundo com muito respeito, com muita ética, com muito profissionalismo, como é, sim, o nosso perfil aqui com a marca da Rede Itambau de Comunicação. Pauliana Sorrentino para o programa O Povo na TV. Obrigado, Pauliana. E é de se imaginar que é um momento de muita tristeza. O que eu falava é que era justamente esse momento, aquele momento do adeus, aquele momento que você tenha certeza, por mais que no velório você saiba que aquele corpo está ali sem vida, que fica só a matéria, é na hora do enterro que é quando parece que a ficha começa a cair, ou quando a ficha cai, é quando a primeira pá de terra é colocada no caixão. E aí a gente começa a entender que aquela pessoa não volta mais. Que aquele ente querido não vai estar mais com a gente. Põe a foto do anjinho, por favor. Eu queria pedir a imagem do anjinho. Não é? Ó, uma criança que dava muita alegria, dava amor, ele era criado pelos avós, ele morava com os avós. Os avós estavam batalhando para justamente dar entrada na guarda do menino e ficar com ele. Era ele que alegrava os dias do avô e da avó, da família. Uma criancinha de seis anos e eu não quero nem repetir aqui alguns trechos que inclusive foram publicados nas redes sociais. Eu não consegui, só vi um pedaço. Porque quem é pai, quem é mãe, de verdade, não consegue acompanhar essa história toda. Porque acaba se colocando no lugar da família. E na hora que a polícia chegou lá no local em Mangabeira, tiveram que atirar inclusive na mulher para contê-la, a Rosália, bota em volta a foto dela aqui, por favor. A mãe do Miguel deram vários tiros e ela saiu partindo para cima da polícia, partindo para cima da polícia como se estivesse demoniada. Para mim, de acordo com o meu entendimento, com a minha criança, não tem como ver de uma maneira diferente, ela foi, essa aqui, ela foi socorrida para o hospital de trauma e é justamente de lá que a gente tem informações ao vivo com Poliana Sorrentino sobre o estado de saúde da mãe. Poli disse que ela está na UTI, né? É com você, não tem nem como dar boa tarde porque a sua história é muito pesada. É isso, viu, Vitor? História muito pesada, mas que infelizmente precisa ser contada e contada da melhor forma, da forma mais ética e profissional possível, mas claro, sem esquecer que a gente tem sentimentos e nos colocamos sempre à disposição e em solidariedade aos familiares e amigos, principalmente do anjinho, do garotinho, Miguel Rian, que morreu ontem. Você falava que a gente está aqui no Hospital de Emergência e Trauma o Senador Humberto Lucena, já em João Pessoa, hoje pela manhã nossa equipe de reportagem, eu e o Alfredo Galdencio estivemos já na região de Pedra de Fogo, na região justamente que tem a divisa e também Pedra de Fogo para fazer essa cobertura triste que era o sepultamento de um anjinho de uma criancinha do Miguel Rian. Por aqui no hospital a Maria do Rosário ela segue internada e o estado de saúde dela é considerado gravíssimo. Hoje pela manhã eu mesmo fui atrás da assessoria de imprensa aqui do Hospital de Trauma para confirmar essas informações. Me disseram que não tinham como passar a quantidade de disparos que o corpo da Maria do Rosário acabou recebendo, mas que o estado de saúde dela é gravíssimo e a maioria desses tiros acabou atingindo a região do abdômen. Ela segue sim na unidade de terapia intensiva conhecida como UTI como você já disse. Hoje pela manhã muita comoção na região de Pedra de Fogo local onde o pai reside justamente na divisa em Itambé e também alguns outros familiares e amigos que viram o Miguel novinho pequenininho ainda bebê ainda recente daqui a pouco a gente vai trazer detalhes porque a gente conversou com essas pessoas justamente não acreditando nessa monstruosidade nessa crueldade que a própria genitora que essa mulher cometeu com o próprio filho de apenas 6 anos de idade. Falando no corpo do pequeno Miguel Rian eu não sei se você teve conhecimento ou até mesmo observou algumas dessas imagens viu Vitor mas eu tive sim conhecimento cheguei a receber também através das redes sociais as imagens que circulam infelizmente mostrando o corpo da criança decapitado nas dependências do IML nas dependências do núcleo de medicina e odontologia legal daqui de João Pessoa que fica no bairro do Cristo o que aconteceu depois disso? A diretoria do NUMOL já identificou os dois servidores que estariam sendo colocados como responsáveis tanto pela captação dessas imagens quanto pela divulgação pelo compartilhamento dessas imagens e esses servidores Vitor já teriam sido afastados das funções então um processo administrativo foi instalado desde ontem justamente para averiguar as situações em que esse vídeo com realmente cenas cruéis cenas difíceis ele foi repassado não se sabe para uma ou duas pessoas mas que acabou circulando chegando ao conhecimento de boa parte da sociedade então essas duas pessoas elas devem responder pelo menos administrativamente por terem tanto captado as imagens quanto terem divulgado essas imagens através das redes sociais Vitor a gente segue por aqui no hospital de emergência e trauma qualquer outra informação a gente volta a trazer aqui para o nosso público do programa O Povo na TV você falava que a gente que é pai que é mãe eu mesmo tenho dois filhos com a idade próxima que tinha o Miguel Rian o Miguel tinha seis anos eu tenho um filho com cinco e um filho com seis vai fazer sete anos realmente é muito triste a gente vê esse tipo de situação mas como a gente é jornalista investigativo a gente já enxerga essa situação com outro olhar também que é um olhar da técnica da seriedade até porque até o momento a gente não sabe qual o tipo de arma que foi utilizada para decapitar o Miguel qual o tipo de ritual que foi feito quais os detalhes da cena que estavam lá na localidade se o Miguel ele foi covardemente decapitado ainda vivo ou se ele foi dopado ou até mesmo asfixiado depois que foi decapitado porque tudo isso muda o processo no que diz respeito às investigações e posteriormente no inquérito tudo isso é levado em consideração quando esse inquérito for levado de fato para a justiça e aí sim a mãe vai estar respondendo de forma verídica de fato o que realmente cometeu a crueldade que cometeu esses são os detalhes que eu tenho para trazer agora para você viu Vitor qualquer nova informação a gente volta a trazer aqui para o nosso programa O Povo na TV lembrando que daqui a pouquinho a gente vai trazer informações um papo que eu tive com o pessoal lá em Pedras de Fogo lá na divisa com o Itambé justamente com pessoas que conhecem o pai da criança que conheceram um menino novinho bebezinho que jamais jamais imaginavam que infelizmente ele passaria por esses momentos de tanta dor de tanta crueldade monstruosidade eu acho que é a palavra ao vivace eu volto com você meu amigo obrigado Pauliana Valfredo mesmo sendo um trabalho tão árduo e pesado um tema que eu tenho certeza que a gente preferia que não tivesse acontecido mas parabenizar vocês pela cobertura pela disposição de terem ido até Pedras de Fogo até Itambé trazerem com riqueza de detalhes não só nas imagens mas no texto e no olhar atento com um olhar muito mais do que profissional mas um olhar humano nessa história e a gente daqui a pouco volta com a Pauliana disse a falar sobre esse assunto porque a gente tem ainda essa conversa que ela teve com algumas pessoas lá na cidade e eu falava aqui justamente que não tem como a gente ficar com o coração tranquilo numa história dessa principalmente quando eu que estive perto lá dos avós do Ria Miguel e a gente percebia a consternação nos olhos dele o avô falava e jogava uma verdadeira cascata dos olhos dele ele lembrando que o Miguelzinho dizia vovô eu vou mas eu volto parecia que foi uma despedida parecia que foi uma despedida e eu fico pensando eu estava parabenizando aqui o trabalho de Pauliana e de Valfredo mas as outras categorias profissionais também que tiveram contato com essa história eu falo do pessoal da polícia os policiais eu conversava com um amigo carrapeta da notícia que ele é paparazzo ele traz ele cobre lá para colocar também nas redes sociais os assuntos da área policial ele dizia Vitor vinha policial desse tamanho os caras bombados o migrante saindo tudo chorando ali dentro da casa o pessoal os legistas a delegada polícia militar saindo chorando também sabe é um caso que eu acho que destruiu um pouco todo mundo por dentro só que também atrelado a isso e aí eu já puxo o gancho do que a Pauliana falou estava ontem à tarde ali pelo NUMOL acompanhando os primeiros momentos dessa história né da continuidade do fato da parte da tarde os primeiros momentos da tarde e justamente tinha ficado sabendo de uma reunião que estaria acontecendo lá no IPC por conta do vazamento e é importante a gente tocar nesse assunto porque é de uma falta de sensibilidade muito grande alguém pegar ali naquele momento falta de humanidade né Josmar obrigado é uma falta de humanidade muito grande você pegar uma cena como essa por mais que faça parte da lida do seu dia a dia e reproduzir além de gravar aquilo ali compartilhar e aí era por volta de quatro da tarde quando eu soube que estava acontecendo a reunião para identificar quem foram as pessoas e aí a Pauliana já trouxe que as pessoas foram afastadas isso é o tipo de coisa que eu não desejo nem para o meu pior inimigo mas imagina se fosse com alguém da sua família imagina se fosse com seu filho por exemplo você gostaria você gostaria que esse espaço fosse invadido você gostaria que fossem publicadas imagens de uma pessoa num estado tão vulnerável como esse não precisa ter diploma nenhum basta ser humano basta ser humano e aí Pauliana Sorrentino conversou com os moradores de Pedra de Fogo sobre essa tragédia e como ela disse o pessoal que viu de Pedra de Fogo ou o pessoal a